Como é só a Copa do Mundo e todo mundo está com os olhos virados para a Rússia, para falar sobre a Copa da Rússia. Então eu vou falar sobre o Flamengo mesmo. Ontem o Flamengo empatou com o Palmeiras e continua líder. Vamos para a nossa análise tática. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative a notificação. Vamos para a mesa tática mais tecnológica da internet brasileira. O Flamengo começou partindo com o Diego, o Diego Alves. Rapaz, o que o Diego Alves fez ontem, gente? O que o Diego Alves fez ontem? Pelo amor de Deus. Aí na lateral direita estava o Diego Alves, amém? Aí estava o Tula, o Tula, o Tula e o Léo Duarte. Aí do lado esquerdo estava, pelo amor de Deus, gente. O René, pelo amor de Deus. Aí na frente estava o Cuechá, que ele entrou bravo no campo, saiu bravo e deve ter bravo até agora. Aí na frente estava o Paquetá. Chá, Paquetá. Não estava bom, não, hein? Aí o Vitor Ribeiro, aqui. Aí estava o Jean-Luc, gente. O Jean-Luc estava aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, estava aqui com a sua camisa por dentro da calça. O menino Vinícius Júnior. E na frente o menino Vinícius Júnior. Pensei, essa foi a escalação do Flamengo. O destaque na partida, para mim, foi o time inteiro do Flamengo. Eles jogaram de uma forma espetacular. Eles, rapaz, eles se... A mulher cara da base, pelo amor de Deus. Esses moleques da base são demais, gente. Pelo amor de Deus. Jogaram contra o Palmeiras e contra o Juiz, né? Que estava louco para dar uma prejudicada, né? Estava louco para fazer uma lambança. Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos específicos. Por exemplo, o Rodinei. Rodinei, que não consegue acertar um cruzamento sequer, virou cobrador oficial de escanteio no Flamengo agora. E, por ironia do destino, o gol saiu do escanteio cobrado por ele. O que prova o ditado popular. Água mola e pedra dura, tanto baixa até que fora, né? O bom é que a gente sabe que deu certo. O ruim, a gente sabe que ele vai tentar mais mil vezes. Porque água mola e pedra dura, tanto baixa até que fora. Então vai ficar batendo água até conseguir o gol de novo. Segundo dados que eu peguei de um aplicativo, que não vou falar o nome porque não me dá um real, o Flamengo teve 22 cruzamentos para a área. 17 errados. Aposto que 16 é um do Rodinei. Porque o René não erra cruzamento. O René não cruza. O Flamengo fez 29 lançamentos. 20 errados. 19 do René. Ele sempre teve aquela jogada de lançar a bola para frente para o Vinícius Júnior se virar. O lado bom do Vinícius Júnior ir embora é que o René não vai tentar mais esses lançamentos. O lado ruim é que... Não quero falar sobre isso. Há outros dados interessantes. Dos 11 jogadores do Flamengo ontem, 6 tinham menos de 21 anos. O que me faz crer que a base veio forte. Podia botar um funk agora, né? Tipo, um funk cantando assim, A base veio forte. A base veio forte. A base mudou boa. A única forma que o Palmeiras viu tentar vencer o Flamengo ontem foi desestabilizar os nossos meninos. Eles quiseram peitar a meninada. Só que eles esqueceram de uma coisa. Certeza, nós temos uma coisa já. Ele já viajou com o cara de bolado. Ele chegou no estádio com o cara de bolado, começou a partir com o cara de bolado, terminou a partir com o cara de bolado e foi para casa com o cara de bolado. E aí vai ver se viste com o cara de bolado também, certeza. E o Dourado? Mesmo fora, o Dourado ferrou com várias cartolas. O Barbiola foi genial. Ele percebendo que o Palmeiras estava querendo confusão, botou quem? O nosso arrancador de dentes. O Jonas. A confusão não foi maior porque outro dia o Alves estava pegando tudo. E todos. Segurou tudo. O Dourado estava bizarro a volta aí, cara. Bizarro. Aquele lance que a bola veio e... PAU! Aquele... Pô, cara, é sinistro mesmo. Aí no final de tudo, o que o juiz fez? Expulsou logo seis. Expulsou até o goleiro do Palmeiras. Ali o Rodinei pensou. É o meu momento. Quem sabe, né? Expulsar o goleiro, entrar um jogador na linha, com o Rodinei em campo. Aí o juiz percebeu que a jogada e saída do Flamengo ia dar certo. Terminou a partida. Bom, agora o campeonato deu uma parada por causa da Copa do Mundo. E segundo a imprensa, o Flamengo ainda é líder. E convenhamos, né? A tabela continua bem fácil pro Flamengo. Só pegamos times de segunda divisão, pô. Só segunda divisão. Então, meus amigos líderes, com a parada da Copa, eu vou começar a fazer conteúdo para esse campeonato maravilhoso. Porém, com uma visão rubro-negra. Tá? Então fica ligado aí, hein? Que vai ter conteúdo na Copa. E vai ter conteúdo no Flamengo também. Mas vai ter conteúdo no Flamengo na Copa. Vai ficar legal isso aí. Música